Oi gente, tudo bem? Trazendo mais uma história. A história de hoje é em parte única. É a história da Maria João e do Tadeu, da novela Belíssima, que foi exibida em 2005. Eu espero que vocês gostem de acompanhar essa história. É uma história aí gostosinha de assistir. Então, se você gostar, deixa o seu like, se inscreva no canal, um beijo e bora para a história. Ah, até que enfim te achei. Sei que você tá me invocada com a Thaís. Você tá invocada comigo também? É, com a Thaís é por um motivo, com você é por outro. Mas o que eu fiz? Você ficou enganando a minha prima Soraya, você ficou levando lá no papo. A gente namorou um tempo, só que não deu certo. Ah, não deu certo que você tava com a Thaís, né? Também não é assim. Caramba, machucou muito. Marijão. Gente, afasta ela pra você respirar, licença. O que aconteceu, Tadeu? A gente tava conversando, ela se virou de repente e bateu com a cabeça no aparelho. Ela tá com a vida, ó. E bateu com a cabeça. Isso, ela tá ótima. Gente, ela tá ótima, tá? Pode voltar a aula. Vamos dispensar, vamos. Senta, senta um pouquinho. Isso, respira, tá? Um mico na academia sempre é um mico. Você ficou com raiva de mim pela Soraya? Saiu correndo e bateu com a cabeça no aparelho. Ai, que mico. Ninguém tá lembrando mais do lance. Só eu, né, que vou ficar com uma dor de cabeça. Bom, eu vou pra casa. Eu vou com você. Você não precisa trabalhar? Não, mas o que que eu tomo a conta aqui pra mim? Tá melhor? William. Exageiro, Tadeu. Me levando um pronto-socorro. Bater a cabeça é coisa séria. Tem que tomar cuidado, Marijão. Sabia que você é bem diferente do que eu pensei que você fosse? O que que você pensou? Pensei que você fosse mal caráter, enganador. Poxa, obrigado, hein? Olha, mas não vem não. Porque eu não acho legal. Um cara tá namorando uma menina e aí enganar ficar com outra. Eu não quis enganar ninguém. Não foi minha intenção. Eu conheci a Thaís lá na Grécia. E aí a Thaís voltou pro Brasil. E eu não sabia o que fazer com as duas. Eu não podia enganar uma e ficar sacaneando a outra. Eu sei que eu pisei na bola, sim. Eu moro aqui. Você não quer que eu te leve em casa? Ah, não. Não. Que isso. Não precisa. Você foi muito legal, Tadeu. Na verdade, o Tadeu, ele foi bem honesto, né? Ele preferiu se afastar, não manter um relacionamento. Já que ele tinha muitas dúvidas. Mas a gente também entende o lado da Maria João. Porque pegar ranço do boy das nossas amigas, da nossa prima, é de lei. Eu li em algum lugar que tem que tomar muito cuidado com essas coisas de agência. Tem as que são honestas. Mas tem também as que pegam meninas, levam pro exterior elas serem exploradas. Coisa horrível. Imagina de pensar que eu quase mandei uma amiga minha pra ser explorada. E eu não ia me perdoar nunca se isso acontecesse. É. Desculpa. Eu vou pro quarto. Foi alguma coisa que eu disse? Não. É que a Thaís é sensível, sabe? Mas daqui a pouco ela tá boa, você vai ver. Fui eu que fiz a maior encrenca, né, Tadeu? Quis ajudar a minha amiga. Eu quase acabei com a vida dela. Eu sou uma burra mesmo. Ô, Maria João, pelo menos você não culpou ninguém. E nem jogou responsabilidade pra outra pessoa. Isso mostra que você é uma pessoa legal e de caráter. Não tem coisa melhor do que você reconhecer um erro. Eu nem reconheci que errei com a sua prima Soraya na sua frente. Estamos quites. Quites. A Maria João, ela viu na revista uma agência que levava meninas pra poder modelar. Então, ela foi lá incentivar a amiga, já que era um sonho. Só que ela não sabia que era uma furada, que era um cara que levava as meninas pra poder explorar. E a Thaís, né, como ela já teve essa experiência, infelizmente, ela também foi enganada. Ela acabou ali alertando, ajudando as meninas a poder sair dessa furada, sabe? Oi. Oi. Tô procurando a Thaís. Pois é, meu tio também tava. Você tá preocupado com ela, né, Tadeu? Você ainda gosta dela? Gosto muito, acho uma amigona, sabe? Eu também tô começando a gostar dela. No início eu tinha um pouco de grilo, mas é como você. Não é tão ruim assim quanto eu pensava. Poxa, obrigado pelo elogio, hein? Sempre bom conversar com você, Tadeu. Eu acho mesmo de você também, Maria João. Olha, eu tenho que entrar, já tá tarde. E a Thaís nem apareceu ainda. A gente conversa depois. Boa noite. Tchau. Nicos, olha a Thaís ali, Nicos. Eu vi, eu vi, eu vi. Thaís, o que aconteceu, senhora menina? Peguei as fotos da Suzy com aquele desgraçado e ainda entreguei o filho da mãe pra polícia. Obrigada, Thaís. Thaís, você é o máximo, Thaís. Tadeu? Oi, tá vindo do cursinho? Tô. Eu também vou entrar no cursinho. Bem que você tinha me dito que você queria fazer direito, não é? É, eu sempre quis, desde criança. Ai, eu acho tão legal ser advogado. Olha, mas esse cursinho, ele é meio puxado. Você tem estudado por sua conta? Ah, eu já comecei, né, Maria? Mas eu gosto muito de ler, facilita. Eu também, eu adoro ler. Pras pessoas assim, que é um sacrifício ler, fica muito mais difícil de se preparar. Às vezes eu ficava, eu sozinho lá na Grécia, só a minha família pra falar português, então eu ia lendo muito. Bom, eu também, mesmo estando aqui no meu país, eu às vezes me sentia um pouco sozinha, sabe? A Vitória sempre me disse que quando eu tivesse condição ia me botar pra estudar. Agora ela tem, né? Pois é. Acaba que os dois têm muita afinidade, né? Muitas coisas em comum, coisas que eles nem sabiam, conviviam juntos, né? Só que eles tinham aquela distância, né? Já que eles não conversavam muito. Eu e a Suzy vimos o Rogério. Então ele tá solto. Vai infernizar a vida da Thaís, não me ajuda? Porque ela entrou nessa história pra ajudar a Suzy, sabe? E no final foi tudo minha culpa. Ninguém podia brigar ninguém a fazer nada. O que? Nada. Você é uma menina muito legal, você vê? Imagina, cara. É assim, muito especial também. Tadê, eu acho melhor eu ir pra casa. Peraí. Maria Joala. Pra ela, acaba que é uma novidade, né? Ela se aproximar de um menino. O menino tentar beijar ela, já que ela se achava, assim, meio indiferente de todas. Oi, iaiá. Vem, Maria Joala, é sua vez. Até para... Não é bonita? Ela fica linda, olha aí. Que raiva, viu, Maria Joala? O Tadeu tá até agora conversando com o Nikos aí na rua. Você ainda gosta dele, né? Claro que gosta. Tem um ódio da Thaís. Nossa, eu acho que ela não tem nada a ver com isso. Só falta você. Minha melhor amiga vim defender aquela lá. Esse Rogério é bandido, Tadeu. Eu precisava ter visto lá no aeroporto. Parecia um filme. E agora ele tá solto, Tadeu. Vai vir atrás da gente, de mim, da Suzy. Mas a gana dele mesmo... Na Thaís. É. Por que ela não vai na polícia, Tadeu? Porque ela tem um macismo. Tem muita gente que tem medo de polícia. Mas o que ela vai fazer? Vai enfrentar um bandido sozinha? Vai ver que tem mais gente com ele, Tadeu. A gente não sabe. Por que você não fala com a Vitória? A Vela convence a Thaís. Vou falar. O que você tava conversando com o Tadeu ali na rua? Nada, Soraya. Ele só tava me pedindo uma informação. Marajou, olha pra mim. O que foi? Você não tá tendo nada com o Tadeu, não, tá? Porque isso é uma traição. Ele só veio me fazer uma pergunta. O que eu ia fazer? Virar as costas? E o que ele queria saber? Ele queria saber sobre a Thaís. Que ódio. Ainda gosto muito dele, né, Soraya? Eu adoro ele. Pela forma que a Maria João vem se comportando, os suspiros, os sorrisos, já estava ali havendo um interesse, um encantamento. Fiquei acordada, apavorada, lembrando daquele homem com um canivete no meu pescoço. Por que você não vai na polícia, Thaís? Tu não, Tadeu. Eu não quero que o Narciso saiba que eu sou frita, Tadeu. Só isso. Você vai se arrepender de tudo que você tá fazendo. Sua nova fã, hein? Ela é bonitinha, né? Ela é uma graça, Tadeu. Oi, Tadeu. Precisava levar um papo sério com você. Eu não tô entendendo, Maria. Essa história da gente conversar, trocar uma ideia, ser amigo, isso não vai dar mais. Mas o que que tem a Soraya? Eu não tenho mais nada com ela. Ela é minha melhor amiga. E daí, Maria? Isso não tem nada a ver. Se a gente gosta de conversar, de trocar ideia, qual o problema? Eu não tenho mais nada com ela. Não quero, Tadeu. Esse é o problema. Eu não quero. Porque ela é minha prima e minha amiga. Peraí. Peraí, Maria. Não vai dizer que você não gosta nem um pouco de mim? Não. Eu gosto de você. Você é um cara muito legal. Não foi isso que eu perguntei. Eu tô perguntando se você não gosta de mim. Se você não pensa em mim. Se você não quer ficar comigo. Ficar? É, Maria. Ficar. Alguém já te beijou antes? Ih, Tadeu. Um monte de gente. Eu tô falando na boca. Que isso, Tadeu? Ai, Tadeu. Alguém já te abraçou assim? Tadeu, eu... Eu já te falei. Eu quero ir embora. Maria. Alguém já te beijou? Assim. Tadeu, Tadeu. Tadeu, Tadeu. Tadeu, Tadeu. Você é muito diferente das meninas que eu já conheci. Diferente de como? Espontânea. Parece que tá sempre de bem com a vida. Realmente, triste eu não sou mesmo. Eu só fico meio chateada porque eu não sou bonita, sabe? Quem foi que te falou isso? Um espelho. Então o espelho tá cego e tá te enganando. Não brinca comigo. Eu te acho linda. Ai, eu fico tão nervosa quando você fala essas coisas assim pra mim. Tadeu. A gente tá namorando? Claro. Ai, isso vai dar um problema com a Soraya. Maria. Me esquece a Soraya. Nosso namoro já acabou e tem muito tempo. Tá bom? Tá bom. Oi. E aí, você tá afim de pegar um sininho minha? Ah, eu acho legal, mas assistir o quê? Irmã Vato e o Retorno. Tô louca pra ver. Ah, então vamos. Vamos? Vamos sim. Tô te sentindo meio preocupado. Aconteceu alguma coisa? Eu tô preocupado com a Sede com a Thaís, sabe? A Thaís tem muito medo, muita vergonha em contar sobre o seu passado, sobre a sua história. Então ela acaba ali guardando tudo pra si. Colocando até o seu relacionamento em perigo, já que ele está desconfiado, ele quer saber o que está acontecendo. O filme foi maravilhoso, tá deu? É, aqueles dois vestidos de mulher são engraçados, né? Pois é. Eu não quero que a Soraya veja a gente. Não antes de eu conversar com ela e explicar tudo direitinho. Tá bom. Tchau. Tchau. Que? Ô, menina. Patronzinha. Terror de mulheres em São Paulo, hein? Para com isso. Maria João é gente fina. E aí, Nix? E aí? E aí, olha, eles falam outra coisa que é pra confundir grego. Verdade? Tanta coisa. Tchau. Tchau. E aí, vocês já estão fechando? Eu pensei, sei lá, da gente passear no shopping de novo. Você está afim? Eu quero ficar com você. Não pode ser em qualquer lugar. Vou trocar de roupa. Tá bom, estou te esperando então. Fala a verdade, você nunca teve namorado antes, né? Namorado de verdade, assim? Ia ter namorado de mentira. Só na minha cabeça. E quem era? Rodrigo Santoro, Fábio Assunção. De carne e osso mesmo. Ah, é? Eu não vou te falar não, cadê? Ah, Paulo. Mas ele é bem mais velho que você. Porque eu achava ele lindo. Agora eu acho você lindo. O Pascual que o diga. Ele sofria na mão da Maria João, ela chegava agarrando, beijando ele. Ele sai pra lá. Não, a gente não tá saindo desse jeito não, Soraya, entendeu? Não, não entendi nada. A gente veio pro shopping por acaso. Eu não sou trouxa não, viu, Maria João? Olha só, Soraya. Não, calma, Tadeu, calma. Soraya, Soraya, vem comigo, tá? Vem, eu tô acreditando. Não, calma, não briga comigo. Calma. Você sabe como mulher é uma com a outra, né, Tadeu? Eu prefiro não falar da gente ainda. Daqui a pouco ela acaba descobrindo, e aí? Mas, eu não sei, Tadeu. Eu não levo jeito pra essas coisas, sabe? Você tentou dois moças, não deu certo? Agora encontra essa que deu certo, é muito bonito isso. Nunca pensei que fosse gostar de uma menina feita a Maria João. Ela é diferente do que ela. Me ensina um monte de coisa. E eu também não fico tímido quando eu tô com ela. Muito bom. Eu falo com ela como se estivesse falando com você, como se estivesse falando com um amigo. Mas ela também é super feminina. Você é bom menino. Merece... Merece essa referência, você. Mas tem um problema, né? Que problema? A Soraya, ele é prima da Maria João. Tem que ver bem o que faz, né? Na verdade, é um problema bem grande, né? Já que ainda existe sentimento da parte da Soraya. Ela ainda não entrou no processo de se desapegar. E aí? Gostou do cursinho? Adorei. Eu já gosto de estudar. Eu acho tão legal que você gosta de estudar, Tadeu. Mas como é que não ia gostar? Tem chance de aprender coisas novas, né? E depois, abrir o caminho pra uma profissão. Ah, você quer uma melancia? Ah, quero. Mas sabia, Tadeu, que tem gente que não gosta disso? Eu não sei como é que pode, né? São dois. Na vida eu sempre quis estudar. Eu adorei o dia hoje, Maria João. Só tô te achando meio pra baixo. Aconteceu alguma coisa? É que aconteceu umas coisas lá em casa. Tadeu não queria falar sobre isso, não. Tudo bem. Quando você quiser falar, você fala. Tadeu. Você é um cara muito legal. Coitada da Thaís. Que horror, lê isso aqui no jornal. Mas isso é verdade, Maria João. Eu tava lá. Você foi nesse lugar, Tadeu? Fui. Não, mas eu fui uma vez comigo só pra conhecer, mas não fiz nada. Foi aí que eu conheci a Thaís e vi que ela precisava mesmo de ajuda. E depois disso tudo, ela ainda escapou. E ajudou a gente a salvar a Suzy. Pra você ver como ela é legal, né? Como é que vai ser agora, Tadeu? Não sei. Só sei que eu tô com muita pena dela, Maria João. Eles vão investigar isso tudo, será? Essa rede de tráfico de mulheres. Vocês já devem estar investigando. A Thaís contou tudo. Ela entrou em detalhes. Eles vão ter que prender muito mais gente. Preciso avisar a Suzy. Olha só. Ela não vai ter mais como esconder nada. Oi, pessoal. Que bom você é aqui, minha bonita. Não vai poder comer comida da Yaya aqui no restaurante, senão vamos ter que pagar. Eu já jantei, Yaya. Obrigada. Na verdade, eu vim falar com o Tadeu. Oi, Maria. Oi, Tadeu. Eu vim aqui pra buscar aquele livro que você ia me emprestar, sabe? Ele tá lá em casa, a gente tem que pegar. Bom, tchau, Yaya. Yassou. Tchau. Yassou, Tadeu. Tchau, Maria. Ai, meu Deus. Será que minha avó desconfiou, Tadeu? Você se desconfiou, qual o problema? Não, não tem problema. É só porque eu quero falar com a Soraya antes. Não, mas a senhora tá demorando muito. O que você quer que eu fale? Não, Tadeu. Eu falo. Você já falei que não é possível. Oi. Oi. A gente veio pegar um livro aí em cima. Ah, tá bom. Tudo bem, Maria João? Tudo bem. O pior é que quanto mais enrola, pior fica a situação depois pra poder contar como tudo começou e por que estendeu tanto o assunto, né? Melhor contar de uma vez logo o que for pra ser, será. Tadeu? Oi. Oi. Tava com saudade. Para, para. Para por quê? Tô me sentindo mal, sabe? Eu preciso falar a verdade pra Soraya. Tá bom. Então vamos, senão não vai dar tempo. Tem um monte de coisas pra fazer no restaurante. Ainda tenho que estudar. Olha, que legal, Tadeu. É, legal mesmo. Eu vim aqui fazer um espetáculo, mas eu não tinha visto isso aqui direito. Olha, que bacana. Caramba. Quem foi que fez? Tia, aqui, tem aqui, ó. Tadeu, eu preciso falar com a Soraya sobre a gente. Daqui a pouco ela descobre, vai ser muito pior outra pessoa. Ah, depois você fala, Maria. Não sei. Ela ainda gosta muito de você. Isso que é chato. Você não pode fazer nada se você gosta de mim e eu gosto de você. Por que você não conta quando chegar em casa? Isso que eu vou fazer, Tadeu. Foi tão legal hoje, Tadeu. Sabia que eu adoro ficar com você? Eu também. Por que você não fala e resolve logo? Maria, vai ser melhor? No começo ela vai sofrer, mas vai ser melhor. Você vai ver. Eu acho que eu te amo, viu? Também. Maria João! Soraya! Soraya! Poderia ter sido de uma outra forma. A gente sempre fica ali, Ai, meu Deus, não sei se conto, se não conto. Mas a verdade sempre vai ser cristalina. Ela é transparente, não tem nada, não tem desculpas, não tem argumento que bate de frente com isso. Soraya! Bela amiga, você é Maria João. Soraya, Soraya não fica assim, Soraya! Como é que você quer que eu fique? Traidora! Soraya, você não tinha mais nada com ele quando a gente começou a sair. Mas você escondeu de mim, mentiu, me enganou. Soraya, eu só não sabia como te falar. Desculpa. Eu devia um rir de mim pelas costas. Não, Soraya, não. Isso não. Eu não sei como te explicar, mas aconteceu. Eu não fiz por mal. Falsa, 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 falsa! Soraya, eu não sou falsa. Olha, a primeira coisa que eu falei com ele foi exatamente sobre você. E aproveitou pra roubar ele de mim? Não, Soraya, eu não roubei nada de você porque você não tinha mais nada com ele. Ai! Eu sou falsa! Soraya, sai do meu quarto! Isso que é o pior. O quarto não é nem só dela. E a bichinha ali, sem saber, sem ter pra onde ir, pra onde sofrer, tem que mandar embora. O que foi, filha? Mãe! Mãe, eu acho que eu fiz uma coisa muito errada, mãe! O que foi, cara do amor? Mãe, eu não sou falsa, mãe! Eu juro que eu não sou, mãe! Mas o que foi que aconteceu, meu? Você não é! Eu não sou falsa, mãe! Para com isso, Maria João! Você não tem culpa de nada, filha! Eu e o Tadeu? O que é que tem? A gente tá namorando, mãe! Namorando? Mas isso é bom, filha! É! Mas, mãe, eu não posso! Olha pra mamã, filha! Quando a gente não tem culpa de uma coisa, a gente não faz. Por que quer? A gente não deve sacrificar a nossa felicidade por causa do que os outros estão falando. Se o Tadeu não gosta mais da sua prima, você não tem culpa. Agora tem uma coisa, minha filha. Homem é muito aproveitador. O Tadeu, ele não é assim, né? O Tadeu é homem. Soraya, eu falei com a minha mãe sobre o assunto do Tadeu. Ela acha que ninguém tem culpa do que aconteceu. Claro! Tua mãe te protege? Não, Soraya não é assim. Minha mãe é justa. Eu acho que ela tem razão, Soraya. Que culpa que eu tenho? Lélia, a primeira vez que eu fui falar com ele foi pra reclamar do que ele tinha feito com você. E aproveitou a viagem! Não, Soraya! Não foi assim! Não sei de nada! Escuta, eu gosto muito de você, Soraya. Você é minha prima. Eu tenho a melhor amiga, Soraya. Você e a Suzy. Você quer continuar a ser minha amiga, Maria João? Eu quero, Soraya. Eu quero muito. Se você for minha amiga mesmo, se você se importa comigo do jeito que você tá falando, então dispensa ele. Larga o Tadeu. Mas dispensar, Soraya? Eu não gosto tanto dele. Se você não fizer isso, é porque você é realmente uma mentirosa, uma traíra. A real é que a Maria João não tem que largar, não, viu? Porque se fosse ela, ela também não iria. O importante é saber que você está bem consigo mesmo, que você não fez nada de errado. Assim como a Maria João não fez, então, uma hora a verdade vem à tona. Você tá aqui, é? Tô. E eu fiquei de te dar uma resposta. Não. Vamos ver se você é realmente uma amiga ou uma falsa, uma mentirosa, uma traidora. Não, Soraya. Acho que você que tá sendo invejosa. O quê? Você é minha prima, era minha melhor amiga. Eu não vou deixar de ficar com o Tadeu porque você ainda gosta dele. Me desculpa, Soraya. Mas você não tem mais nada a ver com isso. Tadeu? Tadeu? Falei com a Soraya, Tadeu. Que matiça boa. O pior de tudo é que não importa como aconteceu a traição. Uma traição sempre vai ser, sabe? Então é compreensível o lado da Soraya. Esse Tadeu, eu não entendo por que a Vitória anda com esse André. Isso qual é um cara tão mais legal. Mas vai entender as mulheres, né? O que é isso, Tadeu? Eu vou. Eu vou. Esse André, o namorado da Vitória, ele é um cara muito misterioso. Digamos que ele acaba ali sendo o vilão da história deles. E aí, Maria João, quer ver lá? Bonitinha aqui, tá bonita, é? A gente vai ao cinema. Cinema? Escorinha, né? Dá beijinho no cinema. Eu gosto de ver. Oi, Nix, tudo bem? Maria João. Tadeu. Tchau. Tchau. Maria, vamos se apressar, senão a gente perde a sessão. Ai, Tadeu, eu adoro o cinema com você, Tadeu. Ai, boba. Tô boba, não, Tadeu. Tadeu, para aqui. Não pode ficar me beijando aqui no meio do shopping. Ah, me deu vontade. Ah, deu vontade, deu vontade. Vem que a gente tá atrasada. A Maria João vem sendo muito importante na vida do Tadeu. Digamos que a mais especial, porque ele não tratava as outras dessa forma. Com esse amor, com esse cuidado. Era um namoro, assim, meio morno. Tá gostando? Eu tô. Tô tão feliz, Tadeu. Eu também. Será que é isso que é ficar apaixonada? Você não queria parar de olhar pra pessoa? Eu acho que é. Não, Tadeu, aqui não. Maria, não precisa de vergonha, não. A gente tá namorando. Opa. Oi. Desculpa. Olá, Tadeu. Tadeu, Maria e João. Gostaram do filme? A gente achou o máximo, né, Tadeu? É, muito legal mesmo. Escuta, vocês estão indo pra casa? É, a gente podia ir junto, né? E antes a gente podia parar pra comer um pedaço de pizza. O que vocês acham? Vamos sim. Vamos lá. E aí, vocês estão namorando? Quem que você tá procurando? O Julinho, né? A família dele não é sempre convidada pra todas as festas. Ele até acha chato. Aposto que ele vem. Ainda bem que eu briguei com o Tadeu, viu? Ele não quer poder entrar num lugar chique feito esse aqui. Ah, eu acho que o Tadeu é comum. Eu sou a Aria, não tá nem ligando. Dois fatos que esse Julinho que ela conheceu não é rico, mentiu pra ela, né? E outra que não foi ela que largou o Tadeu, não. O Tadeu que acabou ali terminando com tudo. Uma mulher bonitinha vai parar meu coração. Maria João, Maria João. É a Soraya com o novo namorado. Esse é o Julinho, Maria João minha prima, Tadeu o namorado dela. Tudo bem? Bom, gente, eu não quero ser mal educado, mas a gente vai ter que deixar a conversa pro outro dia. Meu pai quer ocupar numa reunião de negócios com ele. Tchau, tá? Depois a gente se fala. Tchau. Você gosta de pato, Soraya? Pato? Tão lá no fundo, tão lá no fundo. Bem, eu vou ter que deixar vocês. Você não quer pegar um cinema hoje à noite? Eu não sei se vai dar, Maria. Eu tenho uns trabalhos pra fazer pro cursinho. Bom, se desce, me liga. Tchau. Eu acho o Julinho tão melhor do que o Tadeu. Eu acho que você tá caindo no próprio golpe que você tá tentando dar. Como assim? Eu só acho que o Julinho não tem cara de rico. Caindo também no próprio golpe de criar uma ilusão ali de que o Julinho é a melhor pessoa, de que perto do Tadeu não tem comparação. Ela tá ali criando uma ilusão na cabeça dela pra poder justificar todos os sentimentos que ela sente, né? Justificar que esse namoro dos dois mexe com ela. O que foi que você falou? Porque você me ofendeu, né? Não, não, Soraya. Eu só falei o que eu acho. É só pra você tomar cuidado. Mas eu te perguntei alguma coisa. Sabe o que eu acho? Não. Você tá com inveja. Eu? É. Tá com inveja porque eu consegui um namorado rico e bonito. E você não se conforma porque o Tadeu é pobre. Soraya, isso é um absurdo. Me deixa ir. Mas... Soraya! Tronca-me! Tadeu! Você pode ficar com a Sabrina hoje pra mim? Não, eu fico sim. Você vai sair com o delegado? É. Tá legal. O que você achou do que eu falei, Tadeu? O quê? É do negócio da Soraya. Que ela falou que eu sou invejosa porque eu falei que o namorado dela tava enganando ela. Mas ele não é rico, Tadeu. Ele não tem cara de rico. Acho que você não tem que se meter nessa história, Maria. É a oportunidade de mim. Giovana! Mãe, como você tá bonitinha com essa lingerie. Você se lembra quando a mamã falava que a verdadeira beleza interior de uma mulher é uma lingerie? Agora eu entendi o que você queria dizer com isso, né, mãe? Você se sente tão bem, né, mãe? Principalmente quando você tá apaixonada, né? Sobre colocar a autoestima das filhas lá no alto, Safira sempre foi 100%. Esse quesito de conversar com as filhas, de ter uma amizade, uma liberdade, ela sempre fez muita questão. Então você me ensina depois. Não, pode deixar. Mais tarde eu posso estar na sua casa. É bem fácil, Tadeu. Se você quiser eu posso estudar na sua casa. Não, não vamos estudar na sua, que a minha tem muita gente barulhenta. Isso é mais calmo. Tá certo, então. Tá bom? Tá bom. Ih, olha lá, Maria. Aquele cara que tá descendo do carro do seu tio, o tal do Julinho. Obrigado pela carona, viu? É ele mesmo, Tadeu. Minha moto fica pronta amanhã, cara. Pô, Dime, eu não entendi uma coisa ainda. Você mora lá na Vila Ed. O que você vem fazer pra essas bandas de cá, cara? Encontrar uns amigos, cara. Não pode? Você vai perturbar a Dagmar aí agora que ela namora com o Fladson, né? Que Dagmar, cara? Meu negócio agora é outro. Bom, Tadeu, deixa eu ir. Daqui a pouco eu volto, tá? Obrigada. Ele nem sabe que a Soraya é filha dele, não sabe por que a Soraya passou o nome dela como Alice. E ele passou o nome dele como Julinho, mas na verdade o nome dele é Edmilson. Começaram a relação ali cheia de mentira e a gente já sabe, né, onde que vai parar tudo isso. Operário, Maria? É, o nome dele é Edmilson. Por que você tá aí? Porque ela não falou que era rica pra dar golpe nele? Será que eu conto pra ela, Tadeu? Não, conta nada. Não vai ficar com raiva de você, já não te chamou de invejosa? É verdade. Por que será que as pessoas me entrem, Tadeu? Quem é aquela garota que tá olhando pra cá ali? Eu não sei. Estranho. Peraí. Oi, dá licença. Você tá procurando alguém? Que garota esquisita, Tadeu? Oi, Tadeu. Oi, Gilberto. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te apresentar, essa é a Maria João. Como vai, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite, tá linda, aproveita. Obrigada. Boa noite. Boa noite, boa noite. Essa menina, ela se chama Cris. Ela é filha desse homem que acabou de aparecer, o Gilberto, que é um novo namorado da Vitória, irmã do Tadeu. Oi. Você quer alguma coisa? Não. Não tô procurando nada, não. Ô, menina. Menina. Tadeu. O que que foi? Você lembra aquela menina que tava espiando a gente aquela vez, olhando aqui pra casa? O que que tem ela? Ela tava aqui agora. Não, Tadeu, eu não tô gostando disso, não. O que que essa menina aqui é, hein, Maria? Ela é uma menina rebelde e retraída. E ela desaprova o relacionamento entre o pai e a Vitória. E então, ela passa ali a ficar rondando a casa da Vitória, vigiando, vendo como que anda a relação dos dois. Onde que elas estão indo, Tadeu? Na casa da bisavó da Sabina. Será que algum dia a gente vai casar, ter filhos, ter netos? Quem sabe, Maria. Você tá bem, Tadeu? Eu tô chateado que o Nicos vai ter que ir embora. Vê como você dá um jeito? Eu acho que não. Eu queria que ele fosse embora pra Grécia. Eu gosto tanto dele. Um abraço. Quer dizer que o Nicos vai embora mesmo, né? Vai, Maria. Os fiscais deram oito dias pra ele voltar pra Grécia. Ele não conseguiu se casar com a Júlia, não conseguiu fazer com que seu tio sem mil, aceitasse ele como pai. É, mas o meu tio não tem culpa, né, Tadeu? Não, ninguém tem culpa, nem a Júlia. Mas isso não adianta muita coisa, Maria. Eu tô esperando o Matheus. Fala, Giovana. O que aconteceu, Maria? A minha mãe que deve ter pego os dois. Cris, o que você faz? Você estuda? Não, não. Eu... Eu larguei. Por quê? Sei lá, não tenho muita... Não tenho muita vontade, não. Em casa todo mundo estuda, né, Tadeu? Eu faço curso pra Direito. A Maria pra Arquitetura. Sabina, eu tô louca pra ver o Museu da Língua Portuguesa. Ah, eu ouvi dizer que é o máximo. Você não quer vir com a gente, Cris? Vem, Cris, vem com a gente. É, vai ser legal, você vai vir. Eu adoro, né? Os senhores da Argentina teatro à piscina, muito mais tarde. Cris, o pessoal do Cursinho disse que a peça é o máximo. É baseada nesse livro que a gente acabou de ver, Os Sertões, aqui no Museu. E a peça chama... A Luta 2. A Luta 2, é. Pena que meu neno não tá aqui. Ele ia adorar tudo isso. Sabina, o Nikos deve estar muito feliz lá na Grécia. O Nikos, ele era uma pessoa muito importante na vida deles. Ele era mais que um amigo. Ele fazia ali um papel de pai também. Uma pessoa presente. Só que, infelizmente, ele teve que ir embora. Mas deixando ele sempre de que ele vai estar com eles, mesmo de longe. Maria João! Você não sabe onde é que tá a mamã, não? Não, tô chegando agora. Olha lá, mas como ela é bonitinha. Ela tá feliz. Pra mim, você sempre vai ser a minha irmã. E agora eu sou tia da Maria João. Vê se pode. É, e da Júlia também. A mamã sumiu. Quer? Ai... Dessa vez nós derrubou até a aficina. Que folga é nossa filha. Mamã! Deixem-se né? Que folga é a minha irmã. Não. Finalizando mais uma história, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.